O entrevistado de hoje na sabatina do Goiás Record com os candidatos que disputam a Prefeitura de Goiânia no segundo turno é Sandro Mabel do União Brasil. A ordem das entrevistas foi definida em reunião com os representantes dos candidatos. Lembrando que a duração da entrevista é de 10 minutos e o candidato tem um tempo máximo de 2 minutos para responder a cada pergunta. Candidato, muito obrigado pela sua vinda aqui. Boa noite. Obrigado a você, Cássio Magno. Obrigado a toda a nossa audiência da Record. Candidato, logo depois que terminou o primeiro turno, começou aquela discussão para saber com quem vão ficar os eleitores e os candidatos que perderam. A Adriana Corsi preferiu ficar neutra, mas o vice dela já declarou que vai ficar com o senhor. Mas houve também uma declaração do governador Ronaldo Caiap, que está com o senhor, meio hostil ao PT e, por consequência, aos petistas. Enfim, como é que o senhor analisa isso? Candidato nenhum recusa voto. Não, nós temos que, segundo turno, eleições de capitais, o primeiro turno não é um treino. Todo mundo disputa, cada um fala do seu candidato e vai, tem vários candidatos, nós tínhamos que sete candidatos. Quando pula para o segundo turno é diferente. No segundo turno, a pessoa começa a olhar o que vai acontecer com ela, se reentrar o prefeito A ou o prefeito B. Aqui em Goiânia, nós estamos disputando com o prefeito, que sou eu, que eu tenho uma experiência de 52 anos em administrar empresas, administrar órgãos como a FIEG, a SESI, o SENAI, administrar creche, administrar escolas, que eu já fiz isso tudo. E tudo que eu passei, eu fiz com sucesso. Eu consegui fazer uma boa gestão. Por quê? Porque a minha opção de vida foi administrar. Então, eu estudei todo esse tempo. Estudei aqui, estudei no exterior, estudei muito. E o que eu sei fazer hoje é administrar. Por isso, eu vou pegar Goiânia com muita experiência. Uma cidade difícil, muito grande e que não é pra Amador aqui. Aqui é uma cidade que a pessoa tem que saber o que vai fazer. Do outro lado, nós temos um candidato que não tem experiência nenhuma. Quando o pessoal na coisa pergunta pra ele, nas sabatinhas perguntam pra ele, Qual que foi o seu emprego? O que você trabalhou nos últimos 18 anos? Ele não tem uma resposta. Não, ajudava meu pai numa loja de vender cartões. Isso não é administrar. Quer pegar uma cidade desse tamanho pra administrar. Então, agora, a decisão não é direita, esquerda. Todos nós somos de direito. O PT mesmo falou isso. Agora, a decisão do eleitor é, eu quero alguém com experiência pra arrumar esse caos que tá essa cidade, hoje fechando maternidades e tudo mais, ou eu vou arriscar mais uma vez e por um inexperiente pra ver o que acontece. Então, aí, no caso, nós temos aí, nós temos falado com os eleitores e eu sou, eu tenho pedido pra todos os eleitores que estude a nossa proposta e não importa se ele é de um partido ou de outro, nós vamos estar atrás desses eleitores. Teve uma abstenção grande demais, né? Além de votos brancos e nulos, né? Dá pra conquistar esse eleitorado também, né? Vai trabalhar nesse sentido? Sim, estamos trabalhando, nós pesquisamos por que que eles faltaram às urnas. A abstenção fora do normal é mais 10%, em torno de 10% que ela poderia ter sido menor. E esses 10% são quase 100 mil votos. Muitos desses votos dizem porque estão desiludidos com política, que não tiveram vontade de votar e ficou por isso mesmo. Nós temos falado pra essas pessoas que a cidade precisa de uma gestão, precisa de uma pessoa que tenha experiência e que eu preciso que ela venha votar. Votar pra que a gente possa assumir, não possa ir nessa loucura de, ah, não, vou votar no fulano porque tem outro fulano que apoia ele e tal. Não, nós, o dia que acabar a eleição, o Sandro Babel mora aqui, sabe fazer gestão e vai começar no mesmo dia a fazer gestão. E o meu apoiador principal, de onde que é? De Goiânia. Ele mora aqui, ele tem o governo na mão que vai nos ajudar a fazer gestão junto por Goiânia. Outro lado, o que que tem? Uma pessoa que é experiente, não tem menor uma experiência de administração, mas ele não fez opção pra estudar, pra administrar. Ele fez a opção, não sei nem bem, porque a gente não consegue saber no que que ele trabalha. Mas, e o apoiador da onde que é? Do Rio de Janeiro. É de outro lugar. O apoiador dele não vai estar junto com ele aqui. Então, não adianta fazer festa de campanha, proposta, meu apoiador é esse ou aquele, não. O que importa é quem vai conseguir fazer o seu posto de saúde, ter o remédio, atender a sua criança, botar o ônibus pra andar direito. É tudo isso as maternidades funcionárias, ter remédio, ter médico. Isso que importa. É isso que eu tenho experiência pra isso. A sua candidatura tem uma coligação, né, de suporte muito grande, né? E depois esse povo, historicamente, costuma cobrar a conta, né? Como é que o senhor pretende depois atender todo mundo que te apoia agora? Eu tenho falado pra todo mundo, não tem conta pra ser cobrada. A cidade precisa ser administrada. Eu não vou administrar com pessoas que não saibam fazer gestão. Tenho falado isso pra todos os vereadores, pessoas que nos procuram. Falo aqui, ó, é simples, eu não tenho nada contra político. Sabe quantas pessoas eu tenho pra colocar a administração? Minha nenhuma, zero. Eu não tenho ninguém, eu não tenho um parente, um primo, eu não tenho ninguém pra colocar. A minha campanha eu fiz com meia dúzia de pessoas, então eu não tenho ninguém pra colocar na administração. Então, eu preciso que indiquem nomes. Mas não é indicar nome porque é meu parente, não tem de nada e vai ser chefe de alguma coisa. Negativo. É gente que tem a capacidade, tem a condição, vai passar pra uma seleção que vai analisar o currículo. É como se eu estivesse contratando uma pessoa pra gerir um determinado negócio. Vai ser uma a uma escolhida dessa forma. Então, eu não tenho nada contra as políticas, contra o vereador, muito pelo contrário. Eles vão poder indicar? Sim, vão indicar. Mas eu posso pedir pra você também, ó, me ajuda a indicar. Sandro, eu tenho um cara bom nessa área, assim, essa área ótima, traga. Vamos olhar esses currículos e vamos colocar os melhores. Os postos de saúde, as escolas vão ser administradas por pessoas que saibam fazer administração. Até porque o nosso estilo é esse. É, no final da campanha do primeiro turno, o senhor adotou um discurso bastante agressivo contra o seu, agora, único adversário, né? O senhor vai continuar com essa pegada? Olha, eu tenho sido muito moderado. Ele tem me batido com mentiras dia e noite na internet, que, aliás, são meninos de internet, né? Ele, o apoiador dele lá, o Gaia também, são pessoas que o histórico, se for pegar o histórico deles de vida, vamos falar aqui da ficha corrida deles, é um negócio sério. Agora, e o negócio deles é internet, fake news o dia inteiro e mentira, mentira. A gente solta uma pesquisa que é real, que as pessoas soltam. Nós temos uma que está muito parecida com aquela que foi colocada, onde passou a eleição, eu saí de 27% e fui para 51%. Passou a eleição, saí de 31% e foi para 35%, subiu 4%, subiu quase 20%. Por que que isso aconteceu? Porque os eleitores de todos os partidos começaram a analisar e falaram o seguinte, eu quero uma pessoa que sabe fazer gestão, então não é esse cara que eu vou colocar, eu vou colocar um que já tenha mais experiência. Até o pessoal da esquerda tem falado muito isso. A gente vê nos grupos de esquerda, o cara fala, nossa, essa turma é tudo de direita, mas vou escolher pelo menos um que seja competente. É muita gente. Por isso que os nossos votos têm migrado desses partidos para nós. A pessoa não está olhando mais a questão partidária, está olhando a condição dela. Quem vai ser bom para mim? Quem vai cuidar da minha cidade, dos meus filhos e da minha família? Então, o Sandro Mabel é o sonho na frente. O que o senhor propõe de mais importante para atacar primeiro caso eleito na administração de Goiânia? A primeira coisa que nós vamos fazer é uma grande limpeza nessa cidade e resolver essa questão da recolhimento de lixo. Vamos fazer um mutirão muito grande durante as primeiras semanas, vamos mobilizar tudo que podemos mobilizar e vamos limpar essa cidade, que ela está suja demais. Mas até lá nós já teremos resolvido quem vai recolher o lixo, como nós vamos recolher e tudo mais. Vamos colocar esse pessoal da Comurg para trabalhar firme, eles têm disposição para isso. Vamos dar uma arrumada nessa Comurg também, a varrição de rua, mas a varrição ter vassoura, ter saco de lixo, ter condições da pessoa fazer o trabalho que ela está fazendo. Vamos implantar na rede de saúde o atendimento pediátrico 24 horas em todas as UPAs e todos os CAIs. Amanhã hoje não pode ficar, está lá na Vila Pedrosa, você tem que vir aqui no CAI de Campinas, ou está lá no Cerrado, não tem o dinheiro para o Uber, como é que faz? Nós vamos fazer, implantar isso nos 100 primeiros dias em todas as UPAs e todos os CAIs. Vamos fazer o trânsito andar 30% mais rápido nas artérias principais das cidades, nos 100 primeiros dias também. Nós vamos fazer o quê? Vamos passar as motocicletas desde o primeiro dia, vamos passar a motocicleta para andar nos corredores de ônibus. Já vimos em Londres acontece isso e em muitas outras cidades. Isso acelera 20% a velocidade dos carros. Vamos fazer com que possa se fazer conversão à direita, mesmo com o sinal fechado, desde que não venha carro, porque você vai aliviando o trânsito, a pessoa vai virando e vai pegando os outros sinais abertos. Vamos fazer, já estamos fazendo um estudo grande e o pessoal já vai sair com a solução até dia 1º de janeiro. Nós temos a solução e começaremos os processos licitatórios para definir a inteligência para todos os sinaleiros. Os sinaleiros vão ser dirigidos pelos ônibus. Os ônibus é que vão fazer, o corredor, o sinaleiro vai detectar que o ônibus está vindo, vai abrir para aquele ônibus. Então, o ônibus vai andar que nem o metrô, principalmente o BRT, que nós também colocaremos todas as linhas para funcionar. Rapidamente, o grande cabo eleitoral do seu adversário, do Fred Rodrigues, é o ex-presidente Bolsonaro e o seu governador, Ronaldo Caiada. Até em que medida o governador ajuda na sua candidatura? Bom, o governador ajuda muito. O governador tem uma credibilidade grande, as pessoas gostam dele e o governador tem ajudado muito. E mais do que isso, o governador é uma pessoa que tem compromisso com o Goiânia. Ele ama o Goiânia, é impressionante que ele gosta de Goiânia. Ele quer colocar um gestor que ele possa fazer as políticas públicas que ele faz no Estado, ter um parceiro que faça aqui em Goiânia, inclusive na questão da segurança. Então, o governador tem sido muito importante nisso daí e mais do que isso, vai ser importante para frente. Tem um tempinho aí para as suas considerações finais? Um recadinho para o senhor. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu queria falar para você, eleitor, exatamente isso. Pense em mim. Dá uma olhada no que eu posso fazer por você, o que eu posso fazer pela cidade. Eu optei por ser um bom gestor e eu vou ser um bom gestor. Estudo e trabalho há 52 anos fazendo gestão. Eu vou consertar a nossa cidade. A minha missão, ao aceitar a candidatura, a minha missão é fazer você e sua família feliz. Portanto, vote 44. Muito bem. Obrigado, candidato, pela sua vinda aqui e sucesso na campanha. E você pode conferir essa entrevista completa daqui a pouco no nosso canal do YouTube. Na segunda-feira, a gente começa a sabatina com os candidatos que disputam o segundo turno em Aparecida. E o primeiro vai ser o professor Alcides, do PL.